Nós temos vários projetos de lei bispo, um dos projetos de lei que nós temos, eu acho que tem até a imagem, é da doação de perucas. Esse projeto de lei foi muito importante, muito impactante, melhor dizendo. Nós entramos em contrato com empresas de cabeleireiras, hoje elas cortam o cabelo e doam. Nós fizemos um projeto de lei para ser doado esses cabelos para pessoas com câncer, que estão fazendo um tratamento com câncer. E por que? Muitas pessoas não entendem, mas por que projeto de cabelo? Bom, a mulher por si, ela é vaidosa. E quando a mulher vê que ela está perdendo seus cabelos, muitas delas entram em depressão. Ali, né? Isso. Aquela estante atrás ali é dessas perucas. São dessas perucas. E essas perucas, elas ficam à disposição dessas pessoas. Dessas pacientes. Nós temos a ACC. A ACC, ela tem de Marília e 62 municípios. Então, elas dão todo o suporte para a pessoa que está fazendo um tratamento de câncer. Acolhe, porque muitas dessas pessoas, bispo, vem de fora fazer o tratamento em Marília. Então, elas acabam dormindo no local. Elas dormem, elas são alimentadas. Elas são muito bem cuidadas. E muitas delas falam assim, nossa, eu perdi meu cabelo. E para evitar que elas entrem em depressão, que muitas delas entram. Então, a gente fez. Nós fomos até o local na ACC. Conversamos com a presidente. E ela falou para a gente da importância desse projeto. Então, nós fizemos o projeto de lei e que hoje está sendo beneficiada várias mulheres. E eu imagino o quanto isso é impactante, porque peruca, que as pessoas não sabem, mas peruca é um negócio caro. E a pessoa que vai lá fazer o tratamento, ela está tratando o câncer, está tendo que lidar com aquela situação. Ela começa a fazer as sessões de quimioterapia, né? E caiu o cabelo. E o cabelo começa a cair. E a pessoa não tem condição, porque ela já está vivendo uma dificuldade muito grande naquele período. E o cabelo, Bispo, é a moldura do rosto da mulher. A mulher se sente bem com o cabelo. O homem não sabe, mas não tem ideia do que é isso. Mas para a mulher, isso sim.